...ver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. O Havaí vai jogar com três na frente e quatro no meio de campo. O que você acha, Mauro? No 3-4-3, os quatro homens do meio de campo têm que ser muito versáteis, têm que marcar como volantes, armar como meias e chegar à frente como atacantes, principalmente os alas que têm uma função não só de jogar pelos lados com as pontas, mas também de entrar por dentro e criar as jogadas de articulação flutuando. Apita o árbitro e começa a partida. Vai tentar, vem a batida! Bateu! Gol! O time já manda no placar desde cedo. Que beleza! Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o abraço. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Tentou o drible, mas foi desarmado. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. A posição é boa. Bola chutou! Gol! Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Tentou o passe. Mandou lá para o ataque. E ele consegue o desarme. Fez o lançamento para frente. Abriu o jogo na frente. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Bola na área. Jogou a bola lá para frente. Olha a batida! Grande defesa do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Cobraram o escanteio curto demais. Lá vem a bola para dentro da raia. Vagnarov. Partiu com a bola. Vem o passe. Passe para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Buscou o companheiro pelo alto. A posição é muito boa. Vem a batida! Ganhou por cima de cabeça! Vindo para o tempo. É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui com as duas equipes jogando no mesmo patamar. E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. A bola já está rolando de novo. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer até agora. Sem ser o caso, não. Recebeu em boa posição. Lançamento por entre a defesa. Acertaram ele ali na área. Pênalti. Tudo o que o time menos precisava era um pênalti para o adversário. Essa é aquela tal da falta tática. Falta no jogo. Que você precisa fazer para evitar que torne o gol. Gol! É o gol da virada! Ele mostrou muita calma na hora da cobrança. Opa! Foi uma falta claríssima. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso eu fui ao mesmo para ler isso. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, irmão? João Paulo! Opa! Tirou dali do jeito que deu. E é bom! Chocou! Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Wagner Love. Tentou a metida de bola. A batida! E é gol! Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Esse gol nos coloca de novo no jogo. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Wagner Love. Vem a batida! Chocou para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Vai meter para o gol. A batida! Ih, rapaz! Ele conseguiu perder. O placar deve ter deixado o cara tenso. É um lance para ele perder. 40 minutos da segunda etapa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Madson. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Gol! Que golaço! Gol! Que golaço! Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time triste. Chegou! E gol! O jogo estava terminando e eles conseguiram buscar o empate. Acabou o jogo. Olha que belíssimo empate. Muitos gols. É uma torcida feliz da vida. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto